Olá, Takakara no curso, tudo bem? Garantido, o japonês vai vivendo no meu custo, né? O que o senhor quer? Eu preciso muito falar com você. Qual é o problema? É o seguinte, eu fiz uma compra na loja do Benjamin, comprei roupa, sapato, mas quando eu falei pra ele que era prazo, ele me pediu um endossante. E o senhor quer que eu endossa? Ah, japonês, você é meu amigo. Japonês não é açúcar, não endossa mesmo. Japonês, me quebra esse galho. E se o senhor não paga? Eu pago, japonês. O senhor paga todo o vencimento? É lógico que eu pago. Promessa tinha feito que não endossava, mas garantido o senhor veio procurar... Garantido, endossa, né? Pode deixar. Agora, se não paga, quebra piorão no cabeça de senhor. Japonês, muito obrigado. Sampaio, meu grande amigo, Papagaio comia no mesmo prato. Me levou pra fiador, pra comprar roupa e sapato. Comprou tudo pra família, na loja do Benjamin. Mas na hora de pagar, a conta ficou pra mim. Papagaio comia no mesmo prato. Papagaio come milho, Piriquito leva fama, Sampaio anda bem vestido, Japonês dançou na grana. O safado embrulhão, Para a conta não importa, Todo mês o beijamim, Vem bater na minha porta. Minha querida roupa vermelha. Cobradouro. O que o senhor quer aqui? Sou empregado do seu beijamim, o dono da loja, aquela que o senhor foi a valiça do Sampaio. Sampaio não pagou? Não, não pagou. Faz 30 dias que ele não paga. Tá vencido? Tá. E se não paga, como faz? Se não pagar, vai pro protesto. Senhora protesta, Nome meu fica sujo? Fica. Então eu limpo o nome. Japonês eu paga, pede desculpa, mas pega Sampaio da caretete no cara dele, e eu vou pagar. Mas descontarombo do Sampaio. Já não tem homem direito, como havia antigamente, que a palavra valia, hoje em dia é diferente, nem mesmo pro meu irmão, não vou ser mais avalista, quem quiser comprar de tudo, vai na loja e compra à vista. A CIDADE NO BRASIÇA 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 A CIDADE NO BRASIÇA